Bom galera, eu tô aqui na conta lendária e braba que tá farmando nesse jogo e cara, simplesmente eu peguei já mais Yuno ainda e vai dar pra eu completar mais ainda o nosso time. E essa é a nossa missão simplesmente né galera, completar cara, então bora lá, vou voltar pro spawn. E é o seguinte, agora eu vou lógico que pegar o próximo rank mano, então eu tô aqui já com 2 reptilhões e eu vou deixar farmando lá, onde vocês já sabem né, que dá o nosso poder lendário, Energy mano, que é melhorar a área de Ferdale e também com buchizão insano. Mas antes disso, lógico, eu tenho que transformar meu Yuno aqui em Shine, Yuno não né mano, Yami cara, então vamos pegar esses personagens. Mano, deixa eu ver aqui velho, com 6, tamo aqui quanto? 6, beleza, 12, 18, mano eu vou fazer tudo com 85% cara, beleza, vai vai mano, beleza. Ó, mais 1 tá, isso daqui seria 2, 3, 4, 5, 6. Mano, eu vou fazer tudo com 85% velho, vamos ver, beleza. Mano, eu perdi 1, ai ai mano, caraca, é isso que você tenta dar só, é mais de boa galera, lógico que depois a gente recupera. Então mano, bora lá, transformar eles logo em Elite e depois né, vai virar tudo Divino rapaz. Porque o meta aí é o Divino, enquanto isso eu vou pegando né, mais força rapaz, eu vou ficando mais forte galera, não tem como não rapaz. Então aqui já tá feito o nosso mini time né velho, Elite. Então agora vamos voltar lá pra spawn Island e simplesmente colocar os personagens full Divino né cara. E olha mano, a diferença desse Yuno aqui pro Saitama é muito grande galera, na moral. Yami, quero dizer cara, eu tô com a mania muito de falar Yuno, mais de boa. Já bora Max Divini, caraca mano, eu acho que eu trollei tá, eu acho que eu trollei, mas beleza, vamos ver. Max Divini, ah não, já foi tudo, beleza. Então safe, agora a gente já coloca aqui uma equipe best, já apareceu mais Yami aqui no meu inventário. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 velho. Então vai ser 7 vezes 6 mano, isso dá uns 42, a gente só precisa de mais 42 Yami. Só que lógico né galera, que nem eu falei, agora o que que eu vou pegar mano, é principalmente o personagem e a força que eu preciso né, que é um rank novo velho. Eu vou querer pegar aqui velho, o próximo rank é Star Platinum, eu preciso de 6 ceptilhões velho. Então eu não quero nem ver o próximo quanto que eu preciso, na moral. E lógico né mano, quando chegar nesse momento eu acho que eu vou usar aqui um 2 vezes pretz, porque eu vou ganhar o dobro. Isso vai valer muita pena mano, porque eu vou voltar com o dobro de força galera, pensa comigo. 2 vezes pretz, velho, é basicamente o dobro de tudo que eu tô ganhando aqui velho. Então tipo, eu gasto 400 aqui ou, só que galera, eu ganho 300 e 600, se eu aqui vim com 2x velho, eu vou ganhar 720 mano. Pelo que eu ganharia aqui, tipo com um simples 1 de, 1 de xp mano, de gema, sei lá velho. Então eu já vou guardar galera, uns 6 nonalhões aqui já na nossa querida guilda né. Infelizmente não tem como chamar a pessoa, senão eu já chamava. Mas bora lá galera, vamos depositar aqui ó, já 6 mano, deixa eu ver, calma. 6 nonalhões né galera, 4 trilhões, 5 trilhões, 7 trilhões. Pronto mano, opa, faltou um né velho, nonalhões, pronto. 6 nonalhões, agora sim cara. E elixir velho, eu vou colocar uns 3 quadrilhão, vambora mano também. Deixa eu colocar aqui uns 3 quadrilhão pra ficar safe velho. Opa, e pronto mano, deposite, já foi galera. Agora a gente tem tipo um mini banco ali, e quando basicamente a gente for dar o rebirte que vai ser necessário, a gente vai pegar logo, e aí mano, vamos upar muito mais, que eu já vou lá simplesmente, que é onde que é o melhor farm de Pratsy né. O problema é que ali é uma troca que vai estacando, mas de boa né velho. Infelizmente tem algo a se pagar, literalmente por muita força mano. Porque que nem, aqui galera, tem uma área que a gente treina e ganha energy boost. Só que mano, é muito mais, muito mais, muitas vezes mais lento. Então imagina com aquele boost de 2x energy, que já vai bufar mais ainda, vai ser mais da hora ainda velho. Eu acho que de 15 minutos já vai tá bom, e a gente vai ficar muito mais forte galera. Então bora mano, vou deixar aqui farmando, vamos ver até eu pegar a Brabência né galera. Tudo que eu preciso agora, é realmente mano, do novo rank. E aí galera, terminei de farmar e mano, foi difícil, mas conseguimos até mais do que era necessário velho. Basicamente o rank a gente precisava, custa aqui galera, 6.5 septilhões, a gente juntou aqui 18 septilhões. Aqui mano, nem se fala, já comprou todos os boosts e galera, eu terminei de pegar uns anos que restavam, beleza? Então a gente vai conseguir completar o inventário, e já bora fazer né mano. Então, se juntar aqui já os 7, que eu calculei pra ficar 100% de chance, cada yame, e vai ficar bem mais fácil. Fala sério né mano, meu amigo, 100% de chance já é bem safe, bem safe. Cara, o problema é as gemas, que eu acho que era pra gastar mais gemas, só que não gasta cara, a gente tá com tanta gema. Meu amigo, mas beleza, bora ir fazendo né, os personagens, eu só acho que faltou, eu acho que faltou elixir né, mas beleza. Bora lá, vamos completar agora a equipe best, vamos ver galera. Opa, a equipe best não funcionou né mano, mais de boa galera. A gente tá colocando 3, 4, 5, 6, vamos ver quanto que faltava, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então mano, a gente já vai completar, bora lá, já vou aproveitar até pra pegar o boost aqui do grupo. Meu amigo, não, 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 agora a gente tá ficando insano, beleza. Eu acho que já dá pra colocar Max Divine, é, eu acho que dá hein, vamos ver. Nossa velho, vamos ver se deu né, eu acho que é difícil, mas né, vamos colocar uma equipe best, beleza, já foi. Ah não, tem que dar elite né, boa VR, boa. O cara tá pulando, tá ligado? Simplesmente eu tô pulando de área aí, transcendindo aqui os limites né velho. Mas beleza, vamos agora fazer elite. Esse aqui é baratinho mano, então já foi também. Agora vamos voltar pra spawn island e terminar de fazer o divino né mano, que é o personagem mais forte do jogo. E ainda mais com o time mais forte do jogo, literalmente. Agora sim velho, Max Divine, vamos ver se foi, será? Será meu amigo? Vamos dar, coloquei a equipe best e pronto galera. Estamos agora com o time full, Yami, Shine, Divine mano e elite cara. Estamos com tudo, tá ligado? Então vamos ver aqui ó, por clique agora a gente ganha 9.8 quinquilhões, a gente tava ganhando 6.5. Cara, o dano do boss agora virou 9 quinquilhões, olha que maneiro velho. Ah, então descobri, é o dano dos personagens aqui, que é o dano que reflete no boss. Entendi mano, e caraca, agora a gente tá deletando o boss. E olha mano, que a gente não tem nem mais de um personagem equipado, se não me engano dá pra chegar até mesmo a 30 personagens equipados. Mas tranquilo né galera, agora tá chegando a hora do nosso rebertizão insano, já que farmamos muito né cara. E meu amigo vai, vou ter dói aqui velho, meu amigo, mano. Deixa eu ver inclusive os bushes. Ó, a gente ganhou 2x gema, 2x mano energy, então isso daqui já é bom né galera. Só que eu só vou usar provavelmente, sei lá mano, 2x spratz. Cara, precisava né. Eu vou pegar isso daqui galera, que vai me ajudar demais mano. Eu vou guardar minhas gemas velho, eu acho que não é necessário eu andar aqui com 9 nonalhões. E aí mano, eu vou aproveitar, tá ligado galera? Então já vamos guardar aqui 9 nonalhões mano. Vambora, 12 né, na realidade, nonalhões aqui insanos, beleza? Então coloca aqui, QN não, esse X também não, meu amigo. Nem eu velho, 12 pronto velho. Deposite, depositei todas, beleza? Agora mano, ah, tem como depositar elixir? Vou colocar elixir também mano, vambora. Ah, mas bem que já tem mais do que eu tenho né, então não vai fazer muito sentido. E beleza galera, agora eu vou pegar um boost 2x spratz, porque eu vou precisar e eu vou ganhar um dobro da minha força. Cês vão ver que eu vou voltar muito mais forte. Então, bora aqui, eu só preciso mandar os Robux pra minha conta principal. E galera, passa lá no meu grupo, mano o link vai tá aí na descrição, cara. E mano, tamo junto aí as maninhos que ajudaram né velho, pra esse vídeo insano. Então mano, muito obrigado aí. E bom, bora comprar aqui o 2x spratz, né velho? Aí sim, beleza, 2x spratz já galera, compramos, beleza? Então agora meu amigo, é só aguardar, rapaz, cadê meu 2x spratz velho? Vamos ver aonde que tá funfando, vamos ver se tá funfando aí na real, porque tinha bugado o cara. Aí, eu acho que agora vai né velho, 2x spratz, beleza, cara, compramos, agora sim. Beleza, vamos dar o rebirtezão insano, ok, agora rankzão, nossa, já vai voltar desde o início, mano. Mas beleza galera, compramos e rapaz, 950 velho, rtx on, beleza. Não sei de 50 septilhões não, esse negócio vai demorar demais. Mas bora galera, agora eu já vou pegar as gemas, eu vou precisar das gemas, beleza? Beleza, aqui o Weet Drown, mano, vou pegar tudo, tá ligado? Ah, o Weet Drown, mano, eita, beleza, agora mano, a gente tem todas as gemas. E eu vou pegar os Elixir aqui né velho, vamos pegar também tudo velho, vamos pegar. Brabo, a gente perdeu menos, ah, 450 trilhões, vai tá de boa velho. Ok galera, agora mandou as spratz e vambora mano. Eu já quero, mano, eu quero colar ali velho, só no Farmers então, bora. Aqui a gente ganharia quanto galera, ó, 360, com todas as spratz velho, o negócio vai ser insano. Olha isso daqui galera, o bagulho até sumiu, tá ligado? Meu amigo, o negócio sumiu de bugas né velho, meu amigo, beleza. Ó, caraca velho, o negócio sumiu, mas já vamos praticando aqui rapaz, que isso. Só vamos fazer o Farmers galera, agora que a gente tá aqui com os personagens. Beleza, rapaz, quanto que a gente tá agora velho, vamos dar uma bizonhada. Meu amigo, não, não, ó esse dano. Como assim galera, mano. Tá, vamos aumentando aqui, autoclickerzão ligado né, porque senão a gente não vai conseguir farmar direito velho. E cara, já estamos em 3, mano a gente tá 3, mano a gente tá 3 quinquilhões cara, com milhões de gemas. Meu amigo, mano. Beleza então né, beleza. Vambora galera, vamos amassando aqui velho. 5 quinquilhões já, mano. A gente tava com 9 quinquilhões da última vez. Então, cara, o negócio tá ficando insano velho. Vamos ver agora ó, no dano. 6 quinquilhões, beleza. Tá chegando problema já, chegou nos trilhões velho. Isso daqui galera, é um muito problema, mano. Porque basicamente, isso daqui velho, é o maior problema de todos na realidade. Tá chegando perto das nossas gemas velho. Você pode falar, ah, 3 quinquilhões, 3 quinquilhões pra 9 quinquilhões, mano. É muito já, tipo, já tá chegando. Olha isso mano, bom que a gente já passou o dano da última vez galera. Só com esse 2x prédice né. Praticamente eu vou ter o dobro, eu acho. Acho que uns 18 quinquilhões a gente chega. Porque era o que a gente tinha, tá ligado? Ó, não tá movendo o nosso nem... Nossa, nossa, nossa gema nem se mexe velho. Vamos ver o dano. 11 QN, rapaz. A gente já passou. Galera, o negócio tamo ficando é tunado velho. Alto clickerzão mesmo, insano. Cara, já vou colocar aqui pra farmar né velho. Inclusive, acho que nem precisa de mais um boost mano. Eu tava pensando, ué, será que eu pego mais um boost? Mas não velho, eu acho que isso daqui já vai dar... Olha isso mano, só o nosso danozinho ali subindo velho. 14 quinquilhões de dano. Caraca, galera, a gente já tá nos 7 quinhões mano. Já vai chegando no 8 quinhões. Eita, agora, agora o negócio é... Agora tchau mano. Ah, meu amigo, agora não vai ter nem como. Acabou galera, agora não tem nem... O que que vai fazer velho? Deixa eu ver. Se eu colocar aqui mais ou menos, vai, pra auto, sei lá, rebirte. Vamos colocar mano. Deixa eu ver, cara. Vamos, vamos dar um rebirtezão aqui. Dá o mano, na moral. Acabou galera, agora. Véi, esse é o máximo. Então conseguimos 16 quinquilhões aqui agora de energy né velho. Na força mesmo. No soco brabo. A gente vai ganhar provavelmente aqui e dar 16 quinquilhões de dano né. E eu acho que não tá valendo tanto assim mais a pena o boss não. Porque ele não tá dando nenhuma gema galera. Olha isso. Gema que é igual a zero né, literalmente mano. Meu amigo. Não, não, não. A gente tá amassando o boss aqui em 2 segundos. Mas realmente não dá nada galera. Não dá nada agora mano. Não vale mais a pena farmar em boss, digamos assim. Beleza. Agora já consegue comprar todas as áreas. Vou comprar aqui né velho. Só de zoas. Nosso dinheiro nem se move velho. Com o tanto que a gente já farmou. Beleza. E agora a gente precisa anotar aqui. Quanto que a gente vai precisar farmar pro próximo rank. E também né velho. Pro próximo aura mano. Que é a única coisa que falta. RTX on. A gente vai precisar de 957 quinquilhões de energy. Meu amigo. Meu amigo. Dá até um negócio aqui velho. Esse RTX on. Beleza. E tem um Camp Island. Vamos lá. Que é aqui que tá também a nossa aura. Vamos ver galera. Eu quero ver. É aqui que a gente precisa de energy né. Ah não é. Ah é. É. Nossa. É gema galera. Vamos ver o quanto que a gente ganha no último. A gente ganha 60 nonalhões. É. Se eu fazer 10 vezes. Eu já consigo. É mano. Se eu pegar 10 septilhões. Eu consigo já comprar a próxima aura. E o nosso multiplicador de energia já vai aumentar né. Trintão. Então. Eu acho que isso vai ajudar. Pra pegar aquela outra classe. O problema que é a outra classe mano. É precisa de 950 septilhões cara. Então é. O negócio é tenso. Então aqui a gente vai precisar. Realmente deixar o auto rebirte na última casinha aqui mano. Auto rebirte on velho. Seria bom quando a gente chegar nesse valor e ativar o 2x gema velho. Na real. Porque isso vai bufar mais ainda velho. Então bora lá. Eu só vou galera. Ficar treinando. Na área de fairy tale. Pra não desperdiçar esse boost de 10 minutos. Vou aproveitar que a gente tem 10 minutos. E eu vou ficar lá no 2x pretz né velho. Pra valer realmente a pena. Opa. Bora pular aqui. Que boa. Acertamos o pulo. Cadê galera. Eu quero treinar mano. Quero ficar maromba. Então vamos ali ó. Só pra não desperdiçar esse boost sabe galera. Ficar aí ganhando. Vamos ver ó. Tô com 16.54. E aí a gente já viu quanto que vai aumentar. Bom galera. Terminou aqui meu boost. Cara. Vamos ver né velho. Eu acho que eu não tava ganhando nada. Mas tudo bem velho. Tudo foi deixar aqui. Tá. Beleza. 17.86. E cara. Agora que eu percebi muito que eu não tava ganhando nada velho. Ah. Não velho. Ah. Meu amigo. Beleza. E eu tenho um boostzinho. Eu acho que de energy eu devo ter né. Tenho também rapaz. Eu devo ter usado tudo na real. Eu acho que na realidade não tem nem boost pra aquela training área velho. Porque era pra ser practice tá ligado. E virou energy boost. Então tipo. Eu acho que energy practice é a mesma coisa né galera. Não tem nem como velho. Não tem como. Mas beleza. Vamos agora. A gente já tá com 17.8 de força. Já é bom demais. Vamos ver a nossa força velho. 268 KN galera. É bastante. Não. Não. Agora eu só preciso juntar 600 N mais ou menos pra pegar a próxima hora. Vai ser bem da hora. E a gente já vai evoluir bastante velho. Só vai demorar acho que um dia mano. Um dia. Sei lá mano. Metade de um dia cara. Eu não sei mais o que fazer velho. Na moral. Mas beleza galera. Tamo junto aí velho. Já farmamos bastante. É nóis. Valeu falou. E fui.